Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Conecto, e neste vídeo nós vamos fazer a inicialização via USB em uma placa-mãe da Gigabyte. Eu já tenho um pendrive preparado que já está conectado em uma porta USB da placa-mãe, e a máquina está ligada na tela de inicialização do sistema que está instalado. Então eu vou reiniciar o computador e pressionar várias vezes a tecla Delete para entrar na tela de configuração do BIOS da placa-mãe. Reiniciei, aperto o Delete várias vezes, e pronto, nós já estamos na tela de configuração do BIOS da placa-mãe. Para alterar o dispositivo de inicialização, vamos aqui nesta terceira opção, BIOS Features, e nós temos aqui a ordem de boot. Eu vou descer um pouco e vou vir aqui em Hard Drive, BBS, Priorities, vou apertar o Enter, e aqui eu tenho uma lista de ordem de boot com seis opções. Eu vou pressionar o Enter na primeira opção, e aqui eu vou colocar Kingston Data Traveller 3.0, e pressionar o Enter. E dessa forma o meu pendrive vai ser reconhecido como o primeiro dispositivo da lista de HDs da placa-mãe. Vou pressionar a tecla Esc para ele voltar para essa tela, e aqui em Boot Option 1, eu vou selecionar a opção Kingston Data Traveller, ou no caso de vocês, o nome e a marca do pendrive. Eu vou pressionar o Enter para selecionar ele, e agora o meu primeiro dispositivo de boot é o meu pendrive. Eu vou até a última opção, Save e Exit, e vou selecionar aqui também a primeira opção, Save e Exit Setup. Ele pergunta se eu quero salvar as configurações e reiniciar. Vou selecionar Sim, e aqui eu já tenho a inicialização a partir do meu pendrive, e posso selecionar a opção que o sistema operacional que está no pendrive permite. Pode acontecer da configuração que nós fizemos, não surtir efeito. Então eu vou reiniciar o computador novamente, e vou entrar na BIOS novamente. Vou até a terceira opção, Bios Features, Boot Option 1, Enter, e eu posso selecionar esta opção aqui, Wi-Fi USB, USB Hard Drive. Selecionar o Enter, ele já fez a alteração, e agora eu vou em Save e Exit novamente, Save and Exit Setup, Sim. E a máquina já foi reiniciada, e o pendrive foi utilizado como inicialização. A tela está um pouco diferente, mas é uma característica da inicialização a partir do pendrive, do modo que selecionamos por último. Então a partir de agora, eu posso fazer a instalação do meu sistema operacional, seja ele Linux ou Windows. Se você gostou do vídeo, clique no like, e se tiver dúvidas ou sugestões, é só deixar no campo de comentários logo abaixo do vídeo. Obrigado por assistir, e até breve! E aí